Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 277 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre um grande refúgio para os veteranos do MMA. O boxe, Anderson Silva, Vitor Belfort, Jorge Samper tem proposta, Frank Mir já lutou, entre outros, já tinha o bare knuckle, mas agora para o boxe tradicional, com as regras tradicionais, a gente está vendo cada vez mais nomes graúdos do MMA indo por essa opção. Quais são os prós, quais são os contras, é uma forma de esticar a carreira, vale, não vale. De repente a gente pode ver Anderson Silva versus Vitor Belfort, imagina uma luta dessa no Brasil, atenção que chamaria. Mas enfim, esse tema aqui vou tratar com o time caseiro, claro, começando por ele, Lucas Carrano, o CEO do sexto round, meu patrão, como vai querido? Fala Renato, fala galera do sexto round, André também, pô, muito feliz, né, segunda-feira acordei e já bati um café, um belo café da manhã, na verdade mentira, não comi nada, só tomei um café sem açúcar mesmo para dar uma alertada, dei três tapas na cara como todo bom trabalhador brasileiro e estamos aqui para o podcast. Que vergonha, né Carrano, porque esse podcast está sendo gravado às 10h40 da manhã, né? Eu acordei tem 13 minutos, mais ou menos, 14 minutos, eu tô tentando fazer as contas mentalmente aqui, na verdade mesmo eu vou acordar lá para a segunda metade do podcast, o ouvinte mais atento já parou. Maravilha, que legal, né? Profissionalismo é alta. Meu querido André, como você vai, querido? Nosso rei de Niterói, o galã máximo, certamente ouviremos algum barulho de obra no fundo hoje, mas já faz parte do personagem, né André? Pois é, tudo bem galera? Tranquilo, prazerzão estar aqui, um abraço aí para todo mundo que nos escuta, nossos membros. Ao contrário do Carrano, que acordou há 13 minutos atrás, eu acordei há 6 horas atrás, né? 4h20 da manhã, eu despertei aqui, não dormi mais, aí eu dormidinho agora há pouco e tô recuperando aqui. Então, logo, eu tô com o mesmo nível de sono que o Lucas Carrano nessa altura do campeonato, né? Mas vamos nessa que a resenha hoje vai ser boa. Tá com voz de quem tem filho pequeno, hein André? Pois é, quem tem filho pequeno sabe, né? O que que eu tô passando aqui no momento, dei sorte que o moleque é daqueles que quase não dorme de noite, mas não tem que reclamar não, porque fora isso, pô, o moleque não tem nada, come tudo, nunca ficou doente, nunca escorreu um nariz, um catarro do nariz dele, então, pô, só alegria. Eu tô passando por outra agora, você acredita que o Lucas Carrano foi contratado por um evento nacional de MMA chamado Victorious FC, que inclusive estreia essa semana, quinta-feira, às 19h, como comentarista principal do evento. Agora, olha como você vê, André, você vê como são as coisas que o poste mijou no cachorro. Os caras foram contratar o Carrano e não me contrataram, você acredita nisso? Acredito, e eu te, agora eu vou abrir aqui pro público inteiro, eu te mandei uma mensagem, um WhatsApp aqui em off, quando você falou que ia contratar o Carrano, eu falei, Renato, Renato, você tá arrumando sarna pra se coçar, esse cara aí, ele vai dar um golpe de Estado, e tá aí, ó, alguns meses depois é o que tá acontecendo. Perdendo dinheiro, André. Tá pegando dinheiro, é isso. Dos livros de história, dos livros de história, o que vai aparecer não é isso. A gente vai, daqui a 80 anos, quando algum biógrafo for escrever, for contar a nossa história, ele vai narrar essa história um pouco diferente. Esse soft golpe, como eu gosto de colocar, ele tem contornos aí que o público não sabe, tem muito mais caroço nesse angulo. Vocês ficariam chocados se soubessem o que acontece nos bastidores, né? Tipo aquela frase clássica. Exatamente, se você soubesse o que aconteceu, eu ficaria enojado. A real weakness é o fato de que ele precisa tomar esteroides. Mas, pessoal, vamos lá cair no tema do programa de hoje, porque Anderson Silva luta no dia 19 de junho com o Julio Cesar Chaves Jr., né, que é o filho do Julio Cesar Chaves, e também foi campeão, né? E Vitor Belfort, na bota, já anunciou que vai migrar pro boxe também. Aliás, o Vitor Belfort vai fazer uma pequena diferenciação, né? O Vitor Belfort, os dois já lutaram boxe, né? Tanto o Anderson quanto o Vitor, mas o Anderson tá com a luta marcada. Ele vai lutar contra um campeão de boxe. O Vitor Belfort, ele assinou com o One Championship há anos, e até agora não houve estreia. E ele tem contrato com o One Championship. Como é que vai fazer? Se vai romper esse contrato? Se vão liberar ele? Ou se ele vai mesmo estrear no boxe? Porque até agora a gente não viu ele lutando em Singapura, né? Mas o Vitor Belfort parece animado. A gente teve o Frank Mir, que lutou no Come Event do Jake Paul com o Ben Askren. E o Jorge Sampierre acabou de receber uma proposta pra lutar. Pô, fugiu o... Oscar de la Roia. Oscar de la Roia, exatamente. E o Jorge Sampierre aceitou. Ele quer lutar boxe com o Oscar de la Roia. Ele só não vai porque ele ainda tem contrato com o UFC. E o Dana White o proibiu de lutar. É só isso, né? Porque senão ele lutaria. Ele disse que seria um sonho. Ele é o lutador de boxe favorito dele. E o Dana White odeia o Oscar de la Roia, né? Pra quem não conhece. São inimigos. Se xingam nas redes sociais. Semana assim, outra também. Mas a gente vê aí um grande movimento de lutadores de MMA veteranos. Todos eles com mais de 40 anos migrando para o boxe. Esses são os mais famosos. Mas tem também os menos famosos, que vão pro Bare Knuckle, né? Os caras que não tiveram tanto destaque, não foram campeões do mundo, não tem tanto mercado. Vão lá pro boxe sem luz. E começou a obra, hein? Começou, acompanha em tempo real. Esse podcast é o patrocínio de Maquita. Mas é isso. Quem que tem no Bare Knuckle aí do MMA? Chris Lieben. A Paige Van Zandt foi uma contratação de impacto, né? Abriram os cofres pra ela. Mas quem tem mais? Tem o Rick Dias lá? O Jason Knights, né, Carrano? Me ajuda aí. Tem o Joe Rigg. O Rigg, o Tiesel, o tiro no pé, né? Maravilhoso. O Lobov também, o Arten Lobov. Arten Lobov. É de figuras. O Thiago Pitbull também, tá? O Joey Beltram. Piazão. O Hector Lombard. Piazão, exatamente. E virou um refúgio, né? E a primeira impressão de vocês, vocês acham uma boa ideia pra esticar um pouco a carreira competitiva, fazer uma grana extra ou não tanto, assim? Como fã, vocês assistiriam? Vocês pagariam pra ver um evento? O Bare Knuckle a gente já discutiu aqui, né? Que acho que não é muito gosto de todos nós. Mas, por exemplo, Anderson, GSP, Vitor Belfort, vocês como fãs gostariam de assistir? Uma coisa pontual, assim. Eu acho que é... A gente teve essa conversa, se eu não me engano, quando a gente falou sobre a hipótese da Liga das Lendas, né? Que foi um podcast um pouco mais antigo. O pessoal que tá ouvindo e acompanha semanalmente vai lembrar dessa edição. E era um pouco isso, assim. Talvez pra ser uma coisa constante, não tenha esse apelo todo e não seja interessante. Agora, se eu falar pra você que eu não vou ligar a televisão pra assistir Anderson Silva e Vitor Belfort se eles virem fazer uma luta de boxe, eu tô mentindo. Porque essa semana eu fiquei quase três horas no celular vendo o vídeo do Rasbula, aquele... Sabe, aquele... Pô, maravilhoso. Aquele vovô anão vestido de criança. Exatamente. Eu não sei nem como explicar o que é. Ele tem uma síndrome raríssima e tal. E, assim, foi adotado pela comunidade do Daguestão. E eu fiquei completamente obcecado. Fiquei assistindo os vídeos todos lá da luta dele. Arrumaram um adversário pra ele no... Tá de esquistão, se eu não me engano, também. Então, assim, fiquei... Pô, é entretenimento, né? Então, eu assistiria sem sombra de dúvidas uma luta entre Vitor e Anderson, Oscar e Delarroide. O DSP. Agora, eu não sei se eu acompanharia a carreira inteira, né? Vamos dizer que... Ah, vai ser um negócio assim. Vamos fazer... Pô, o circuito aí de veteranos do MMA lutando boxe sempre. Aí já muda um pouco de figura. Não sei se seria uma coisa que haveria esse apetite todo pra poder manter aí uma constância longa, não. Então, o que é interessante, né? Que você citou todos esses nomes aí que estão agora efetivamente se aproximando de forma mais séria do boxe profissional é que, independentemente da arte que eles venham, né? Pro MMA, no caso do Zé Aldo, ele começou no jiu-jitsu, né? O Anderson começou no taekwondo. Eles são muito próximos do boxe, né? Todos eles sempre tiveram essa relação próxima e despertaram essa vontade de lutar, né? O Aldo mesmo perdeu o foco em determinado momento da carreira de MMA por conta do boxe. Como você disse, o Anderson já lutou duas vezes, né, cara? Na estreia ele perdeu. Lá em 98, tinha 23 anos de idade. Depois, em 2005, ele foi e ganhou do campeão baiano. O Vitor Belfort lutou o mesmo evento, só que no ano seguinte, 2006, e bateu o ex-campeão baiano também, o Zé Mário Neves. Enfim, os caras já têm uma história com boxe profissional. E são muito próximos disso, né? O próprio Francis Inganu disse que o sonho dele era ser boxeador, que vai boxear um dia. Já andou comentando aí que gostaria de lutar com um campeão peso pesado. Eu acho que esse é o momento, né, senhores? É o momento desses caras realmente migrarem, né? E pra veterano, eu digo que é o momento por conta dessa história toda aí dos irmãos Paul, desse barulho todo que a Thriller vem fazendo, né? O cenário é favorável. E assim, a gente tem que pensar do lado de treinamento, né? Se você for olhar pro MMA, que é uma arte multidisciplinar, né? Você tem que treinar de tudo, muito mais extenuante. Pô, os caras aí na casa dos 40, você poder se concentrar em treinar só boxe, pô, isso faz uma diferença danada na preparação, né? É, não, exatamente. Tem vários pontos aí interessantes do que o André disse. Anderson Silva contra Rúlio César Chávez Jr. A gente tá falando de um lutador de MMA, que, ok, o forte pode ser o boxe, um hi-tai, mas já é de 46 anos, né? Que se eu não me engano é a idade do Anderson contra um cara que tá ainda na ativa. Então tem o de 35, né? Ainda tem um... Não é exatamente a mesma coisa. Então o Anderson, ele entra numa desvantagem em relação a isso. Um cara que luta só boxe a vida inteira. Outra coisa interessante. Quem começou, puxou esse bonde, né? Esse papo de lutar boxe, ele é antigo, né? Não começou agora. Mas quem transformou isso numa realidade chama-se Michael Tyson, né? Que trouxe isso, provou que é rentável e transformou numa moda. E quem tá fazendo isso crescer e passando essa palavra de lutas divertidas, de boxe e entretenimento, é os irmãos, o Paul. Ou não. A gente tá falando de boxe comercial e rentável. Aliás, qual é a luta mais rentável que Anderson Silva e Vitor Belfort poderiam acertar no momento? São os irmãos Paul. Caso um deles tope enfrentar, né? Porque aí é um cara bem mais velho, é do MMA, de repente eles preferem do que pegar alguém do boxe. De repente mais rentável do que uma luta entre si, né? Pois é. Eu acho que possivelmente o Vitor Belfort seria mais rentável. Muito mais, pô. Não tem nem graça. Anderson Silva e Jake Paul, o Anderson Silva e Vitor Belfort é consumo nosso, é local. Se fizer aqui, enche a arena. Beleza. Mas Pay Per View nos Estados Unidos, Anderson Silva e Jake Paul, imagina? Então você acha que a saída do boxe não tem nenhuma pretensão de de repente cruzar com o poder midiático desses irmãos? Eu acho que pode ter. Ou até outras pessoas, né? Tá crescendo muito. Esses dias eu tava vendo no Twitter um vídeo de uma briga que rolou na coletiva de um evento que eu te juro chamava Youtubers vs TikTokers. Eu fiquei, assim, completamente extasiado de saber que alguém teve a brilhante ideia de fazer rinha de youtuber com o Tik Toker. Mas é isso, assim. Tá virando um mercado, um filão muito grande, né? Houve... Acho que você foi preciso, assim, de que o Mike Tyson foi... Era o peso que precisava pra se enxergar. Foi o blazer, né? O vagão. Era o peso necessário pra que as pessoas olhassem pra esse... Assim, white collar boxing, né? Que é o termo técnico pra esse tipo de evento. Não é uma novidade, assim, também. Mas essa volta, né? Esse retorno do white collar boxing aí com figuras que são famosas entre os públicos mais jovens e por outras coisas, mas tem um interesse no boxing. Então, assim, isso pode, inclusive, trazer outras pessoas, né? Eu acho que, obviamente, eles devem estar olhando pros irmãos Apple, porque eles estão em muita evidência agora, mas eu não duvido, inclusive, que daqui a uns anos, inclusive, a gente veja outros nomes importantes da internet, às vezes da televisão, enfim, de outros meios, do cinema, tem, pô, tem uma porrada de... Do rap, da música. Do rap, exatamente. A quantidade de ator de Hollywood que faz treinamento de boxe pra poder, enfim, desempenhar papel e tal. Exatamente, não. E pra ter, às vezes, papel, alguma coisa assim, os caras treinam bastante. Então, claro, não são pugilistas, mas essa é a proposta do negócio, né? O Jake Paul também não é pugilista, ele é ele. Embora treine, né? E tem um detalhe aí, só pra complementar isso que o Carmo tá falando, nesse hype todo aí, o Jamie Foxx tá terminando de gravar um filme sobre a vida do Tyson, né? Ele vai representar o Tyson no cinema. Então, é mais um elemento que você põe aí nesse mercado que tá bombando novamente. Sim, não, tem muita coisa pra se aproveitar nesse mercado e o boxe é como o André disse, o MMA é o triatlo, né? Você tem que nadar, correr e pedalar. O boxe é a natação, é a corrida ou o pedal. O próprio Logan Paul, na transmissão da ESPN, do último Bellator, ele literalmente falou isso, eu tô fazendo boxe porque é muito mais fácil que o MMA. O MMA é muito mais difícil, porém, como eu tenho um background no wrestling, ele foi um wrestler na high school, eu não vou morrer sem fazer uma luta de MMA. e aí começou até aquecer uma luta dele com o Dillon Dennis no Bellator, né? Ele provavelmente seria amassado, né? Porque botar o Dillon Dennis vai ser finalizado, mas... E aí começou a esquentar, né? Foi o Mauro Ranallo, né? Que é o narrador do Pride, hoje em dia é o narrador do Bellator. Aliás, o Mike Goldberg saiu de novo, né? Foi o cara saiu do UFC e do Bellator. O NFL também, teve... Ele chegou uma época, você lembra que ele chegou a narrar na foto? Durou quatro rodadas, meteram o pé nele. Tem alguma coisa... Vai narrar o Django. Vai narrar o Django. Tem alguma coisa acontecendo com o Gold nos bastidores que a gente não sabe. É o Valide, sou eu, fui lá, conversei com ele e trouxe ele pro Django. Pessoal vai comentar isso, vai ser só Django no comentário se você botar essa coisa. E aí o Mauro Ranallo perguntou, né? Tentou fazer esse raiva, ele falou, ah, não é agora, não é agora, mas eu vou fazer uma luta de MMA antes de eu morrer, eu quero sentir essa adrenalina. Os meninos são competidores, cara, eles têm muito hate em cima deles, mas eles são competidores e, porra, estão botando a cara, né? Merecem um certo tipo aí de joinha. E é exatamente isso, né? Para os veteranos fica mais fácil você focar numa coisa só. O Anderson, você vai montar um campo de boxe, leva lá o Edelson, leva o Dória, é o pessoal com quem ele trabalhou a vida inteira, não precisa defender queda, não precisa chutar, tem o problema da perna dele, né? Que já foi fraturada, etc, etc. vira uma coisa que faz mais sentido para quem quer lutar, mas quer focar numa coisa específica. Foi, né, André? É, e faz um dinheiro, né? O que é mais importante, né? Além da glória ali, da honra, do esporte, faz um dinheiro, porque a gente sabe que isso é notório, né? Muito se falou na época que o Anderson vive uma vida cara, Cheio de filho, tem mansão, inclusive botou à venda a mansão, nem sei se ele vendeu aquela mansão dele, mas o cara tem um estilo de vida caro, então é importante ele se manter ativo aí e o boxe é uma excelente oportunidade, né? Agora, falando um pouquinho do Vitor, que anunciou esses dias aí em coletiva, dizendo que ia migrar para o boxe, cara, assim, eu não conheço o Vitor a fundo, já estive com ele tudo, mas não conheço a fundo, não é meu amigo. Você conhece o Carrano a fundo, né? Eu tenho medo de provocar o Carrano, porque se bobear, daqui a alguns meses o cara está aqui dentro da minha casa, está com a escritura do meu apartamento no nome dele, padrasto do meu filho, então eu não quero, não quero, entendeu? Não quero mexer com o cara, o homem é brabo. Dá a rasteira mesmo. Cara, me parece que esse movimento do Vitor é muito, como é que eu posso dizer? Qual a palavra? Hype? Nem hype, cara, providencial, porque, porra, o cara assinou com o One já há uma cara, já há um tempão, nunca lutou, vive dizendo que vai lutar, vai lutar, vai lutar, não luta, aí agora já está dizendo que, ah, galera, migrei para o boxe, ele migra para o boxe sem adversário, entendeu? Ventilando uma luta com o One. Nesse meio tempo o Belfort já desafiou o Brock Lesnar, já desafiou o Jake Paul, já desafiou o Vanderlei Silva e a Anderson Silva tudo para o One, e agora o One não faz boxe, o One faz submissão e o MMA. Eu acho assim, o cara vai migrar, então o cara, vou migrar e já estou conversando para lutar com fulano, não ficar fazendo, como é que você chama aí, ventania de língua? É, ele botou o nome no chapéu para ver se alguém se interessa em lutar com ele, será uma coisa assim? É, me parece, me parece, né? Pode ter sido meio circunstancial também, ele estava em uma treina aberta de boxe, ele é um pouco diferente, o pessoal vai na academia e tal, e aí acho que rolou um desse na academia do Mayweather e ele estava por lá, então foi mais ou menos nessa pegada, então pode ter sido também uma parada meio que levada ali, conversou com os caras, falou, pô, vamos ver se a gente arruma e tal, e estava meio incipiente e foi, não sei se, não estava com cara de ser uma parada muito pensada, já estou planejando há muito tempo, tem adversário, coisa do tipo. É, considerem que assim, esses caras lendas do esporte e tal são entrevistados a todo momento, e às vezes o cara, e aí, novidade, vai lutar, vai lutar, vai lutar, o cara quer produzir conteúdo, né? Ele fala assim, ah, estou pensando no boxe, não sei o que, papapá, ele pergunta um tanto para ele que às vezes ele joga uma dessa, por exemplo. E o que seria uma excelente aquisição, né, cara? Não sei se vocês se lembram, o Wallace Tank, que é o grande lutador de boxe, que foi inclusive responsável pela medalha de ouro olímpica do Oscar de La Roa, ele disse uma vez em entrevista, é, ele disse em entrevista que o MMA roubou um dos maiores talentos da história do boxe, que era o Vitor Belfort. Então, aproveitando esse hype, né, quem sabe, né? Vamos ver. Não, eu acho, para o Vitor, eu acho uma excelente. Até porque, assim, se for fazer ele contra o Anderson, ele foi nocauteado com chute, né? E só mão ele com o Anderson, a coisa muda um pouco de figura. E o Vitor, e o Vitor Anderson, são caras que tem, assim, tem o Vanderlei Silva também, que, pô, duvido que se pinta aí um evento bom, pô, fazer Vitor e Vanderlei aqui no Brasil de boxe também vende pra caramba, né? Então, há várias possibilidades. E o André falou uma coisa sobre o Anderson, né, de custo de vida, de continuar ganhando dinheiro e tal. Vale considerar que, ok, eles podem não ser vistos no boxe pela mesma quantidade de pessoas que eles eram vistos no UFC. Porém, entretanto, todavia, o intermediário não morde tanto, né? O UFC não... Ele lutando com o Júlio César Chaves Júnior, o promotor não vai levar a margem que o UFC leva. Então, por mais que ele tenha menos vendas, ele vai ficar com um pedaço maior do que for vendido, né? Pelo menos, geralmente, costuma funcionar assim no boxe. Agora, eu queria trazer pra outro debate aqui pra vocês. Eu acho que a palavra fundamental que o... Acho que o Carrano usou no começo do podcast foi pontual, né? Nós estamos aqui dizendo que assistiríamos e que acha interessante e que dá pra esticar a carreira, dá pra continuar competindo, né? Porque é difícil esses caras pararem, né? Eles têm a imagem do lutador, do guerreiro, todo mundo gosta, todo mundo celebra, aí tira foto e não sei o quê. Aí, do nada, você é ex-lutador, você não é mais aquilo. Tem a grana, tem a rotina, tem a adrenalina, tem a vaidade, tem tudo isso, né? É difícil de se desapegar disso. Por isso que eu falo, cara, eu acho que o Habib não... Eu acho que o Habib vai voltar a se adotar, os caras não conseguem parar, né? Agora, uma coisa é desafios pontuais, como o Carrano disse, faz o Anderson Silva, vai lutar com o Julio César Chávez, pô, deu ruim, foi massacrado, pô, não faz de novo. Ah, pô, foi competitivo, luta com o Vitor, daqui a um ano, alguma coisa assim. Ok, isso é pontual. Agora, tem os contras, né? Quais são os contras? Em algumas ocasiões, eles estão lutando contra lutadores de boxe profissionais que às vezes ainda estão em bom estado. Caso do Anderson Silva, repito, ele vai lutar com um cara que lutou boxe a vida inteira, que é filho de uma lenda do boxe e que tem 10 anos a menos que ele. É quase um mismatch, né? É quase um mismatch. É quase um mismatch, né? Eu não vou dizer que é um mismatch, porque o Anderson Silva é muito bom de mão também. Mas assim... E um espécime físico também, né? Porque 46 anos, se você olhar fisicamente assim, ele segue ainda numa forma física e invejável, né? Isso aí é importante. Mas ele não está se botando nas melhores odds para ele mesmo, entendeu? Ele contra a Vitor Belfort é uma coisa muito mais equilibrada. São dois caras da mesma idade, são dois caras que dedicaram a vida toda ao MMA, etc, etc. Então, eles pegando lutadores, eles estando overmatched, pegando lutadores profissionais de boxe, a chance de ter mais dano cresce, tá? E outra coisa, no boxe é muito mais golpe na cabeça. No boxe é muito mais concussão. E a luva é para proteger a mão, né? Não é para proteger a cabeça. A luva é para proteger a mão, não a cabeça. Aliás, a luva maior aumenta a área de impacto. Então, o cérebro, a cabeça, chacoalha muito mais no boxe do que no MMA. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, um dos motivos de se aposentar mais cedo é exatamente preservar a integridade física. E tomando mais e mais golpes na cabeça, entendam que eles estão treinando boxe, tomando golpe na cabeça todo santo dia na academia, aumenta a possibilidade de danos de longo prazo. Então, se não for pontual a palavra, eu já perco um pouquinho à vontade. Se você me disser, Renato, o Anderson Silva vai fazer 10 lutas de boxe nos próximos 3 ou 4 anos, eu já não sei se eu gosto. Por exemplo, um outro caso, Jorge Sampier versus Oscar de la Roya, eu já acho um pouco mais interessante, porque o GSP é muito mais jovem, né? Não sei se muito mais jovem, mas é mais jovem. O Oscar de la Roya está expurgado em vinil, como dizia o glorioso Gil Brother, né? Um cara que é conhecido pelo estilo de vida excêntrico. A fama dele de doideira é muito grande, é do Oscar de la Roya, né? E o Oscar de la Roya é menor, é mais velho e tem um estilo de vida selva, né? E o Jorge Sampier é mais jovem, treinou muitos anos com o Freddie Roach também, porra, é um atletaço e tem estilo de vida de um monge budista. Então, e ainda maior. Então, uma coisa assim, que, pô, e outra coisa, o Jorge Sampier se aposentou cedo do MMA, né? Ele parou de tomar golpe na cabeça e se punir, se eu não me engano, com 33 anos, né? Ele voltou para o Michael Bishop, mas ele passou esse tempo todo se preservando. Então, é uma luta que eu acharia mais interessante, mas que não vai sair do papel por causa da rixa do Dana White com o Oscar Delacuco, como o Dana White chama ele. É, tema interessante, vamos escutar aqui as opiniões dos membros do canal do 6 round, os Raptors All American. Eu criei um tópico lá na aba Comunidade, pedi para a opinião deles. E temos, por exemplo, o João Ferreira, ele traz a tona que no boxe tem vários knockdowns em sequência, né? Você toma um knockdown, o juiz para, você pode tomar outro e depois, no outro round, você toma outro e como isso pode ser prejudicial para os mais veteranos, né? Humberto Aprili pergunta quando vou sortear calcinhas do 6º round, quero usar a minha durante os eventos. Olha só. Maravilhoso, hein? Você inventou isso, fala, sério. Não, não inventei, não, tá lá, Humberto Aprili. Saiu da sua mente doentia, não pode. Não, membro há 3 meses, selo roxo. O Lucas Jussier, ele tá já achando que a validade desses eventos megalomaníacos de boxe, considerando nomes grandes do MMA, tem data para acabar, né? Vai ser saturado, que nem o Bare Knuckle, ele acha que isso não vai para frente do ponto de vista comercial. A primeira luta que os irmãos Paul perderem, a tendência é que isso aconteça, tá? Tem chance mesmo do troço ir para o buraco, né? É, isso é verdade. Se bem que o Logan Paul já perdeu uma luta, né? Ele perdeu porque é essa... É, para outro youtuber, né? De repente não acaba, André, porque aí você faz a revanche, aí o outro irmão... É assim, mas aí você sabe que tem muito perto. E vem sequência, né? Walter Freire de Carvalho, nosso membro há seis meses, ó. Enquanto aguentar, acho válido. Todo mundo tem um vício e o deles é lutar. Aí, o vício de uns é fazer obra, o vício de outros... É roubar o lugar do amigo das coisas. É, exatamente. Ó, o Games e Prosa Boa, também nosso membro há seis meses. Ou é necessidade financeira por nunca terem investido ou criado um capital, ou não conseguem mais viver fora dos holofotes. Ou então é a falta de sensibilidade com a saúde e não aceitação da idade e condições. Como o Dana White diz, um belo dia você acorda e descobre que está velho, duro, duro o Games e Prosa Boa, André? Eu acho que isso é muito pessoal, né, cara? Você pode ter esses fatores aí que o amigo citou ou é vontade de competir mesmo, né? Às vezes o cara está com grana, está com uma vida confortável, juntou dinheiro, não consegue largar o esporte, né? Ou às vezes é problema financeiro, não dá para saber, né? As escolhas são muito individuais, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas fato é, grana faz diferença e largar o osso deve ser muito difícil para esses caras, né? Se aposentar deve ser muito difícil. É, o Murilo Garcia, também nosso membro há seis meses, diz que entende a questão de não saber fazer outra coisa, né? Ou não querer fazer outra coisa, a não ser lutar, mas acha triste. Para todas as profissões precisamos ter um plano B e pensar no longo prazo. Acho que essa é uma questão mais de sociedade do que exclusivo dos lutadores, mas é óbvio que pega mais para eles por questões físicas. Se planejar financeiramente, ter uma saúde estável, um mindset alinhado, ajudaria muito esses lutadores. como o caso do Cormier, do Dominic Cruz, que viraram ótimos comunicadores. É, existem formas de você ir preparando, né? Para a segunda parte, mas tem gente que não gosta de se comunicar, não gosta de falar. Pode ser empresário, pode ser promotor de evento, pode fazer outra coisa, né? Juntar todas as capacidades de força de vontade, capacidade de entretenimento que eles tiveram ao longo da carreira e tentar fazer uma outra coisa, né? Mas enfim, são muitos pontos de vida e o pessoal aqui está mais cético. Ó, Pedro Bressan, melhor isso do que ir para o Bare Knuckles. Se os caras têm uma base no strike boa e têm adversários compatíveis com idade, acho válido. O Gustavo Souza também, eu acho uma ótima maneira de continuar na ativa e sem se expor a danos quase irreversíveis do MMA, embora o boxe ainda afete muitos atletas. Só fazendo parênteses, o Bare Knuckles surgiu justamente nesse gap aí, né? Essa onda do boxe aí não estava muito em voga, não tinha muito esse papo, entrou o Bare Knuckles que é o famoso boxe sem luvas, né? Na mão pelada, né? Surgiu justamente nesse vácuo aí. Eu acho que essa história do boxe aí vai atrair mais lutadores e o Bare Knuckles pode ser que fique cada vez mais esvaziado, o que eu não acho ruim não, eu acho bom porque em vez de ser um alongador de carreiras, é um abreviador, né? Na minha opinião. É, o Samuel Varela Finger, também nosso membro há seis meses, se eu tivesse a cidade pelo esporte, eu acho que migraria para o Grappling, que possibilita a competitividade e diminui o risco de danos. É, tem duas coisas aí, primeiro que a grana no Grappling é muito menor, né? Do que no boxe. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o Grappling a gente pensa, pô, não tem o golpe traumático, né? Na cabeça, etc e tal. Knockdown e danos de longo prazo, mas pô, o cara no final de carreira ele também já está cheio de problemas de joelho, de cotovelo, de ombro e Grappling exige tudo muito disso, né? Além de explosão e isometria, resistência física. Então, às vezes, para um cara, sei lá, um Anderson Silva de 46 anos, pegar um moleque do Grappling aí voando na flor da idade, não é tão fácil também, né, André? Com certeza. E você pegar um cara aí bruto, a chance de você finalizar um cara desse ou fazer pontos à medida que a luta for acontecendo, você fazer pontos a ponto de vencer, é muito menor a chance do que, de repente, você botar um na ponta da pera ali, na ponta do queixo e derrubar o adversário, né? E a preparação é muito pior. É, com certeza. Temos opiniões aqui misturadas, né? Acho que a maioria do pessoal tem um pouco o pé atrás desse movimento, mas, como eu disse, né? Parece ser uma coisa pontual, são os grandes nomes do esporte e é uma tendência de mercado que a gente está vendo agora. E, para terminar, o Antônio João Araújo, também membro há seis meses, diz que a melhor atração do Victorious é Lucas Carrano. Chupa, Renato. Olha aí, André. Mais uma que veio da mente doentia de Renato Ribeiro. Não é, não. Confira lá, meu filho. Antônio João Araújo. Está lá, entendeu? Criou o seu movimento. Eu criei um monstro, André, a verdade é essa. Eu fiz a cama para o cara deitar. Eu já roubou a senha do Facebook, é contratado tirando o dinheiro da boca da minha família, né? Porque ele que recebe a bufunfa e eu aqui no puro veneno, André. E detalhe, vai ser em Fortaleza, né? No Ceará? Vai ser em Fortaleza e o dono do evento, o Thiago, ele ainda é sádico. Ele me convidou para assistir o evento em Fortaleza para eu ver Lucas Carrano brilhando em loco, sem poder fazer nada. E o que muita gente não sabe é que você comprar uma passagem de primeira classe para o Carrano e você vai de ônibus, né? De vã. De vã. Eu vou de... Exatamente, eu vou de fretado, né? Porque eu já tinha combinado já no meu passe. É isso. E o Renato, inclusive, essa semana, talvez, deu uma sumida porque ele já está, inclusive, em processo. Ele está gravando esse podcast agora da Dutra, né? Da rodovia. Então, na hora que está na paradinha ali agora ele vai editar e vai mandar para a tarde, né? Na parada de ônibus. Mas deve chegar em Fortaleza ali para a quarta-feira, né, Renato? Mais ou menos. É, sem contar que, assim, me levaram, vão me levar para a Fortaleza, né? Para assistir o Carrano brilhando. E não é, não é, assim, sentar na primeira fileira, não. Estarei no lustre, né? Nas boleias. Lá no... E se cair alguma luta, eu ainda te boto lá no kit para lutar. Eu falo com ele, viu, Renato? É, André. Você vê, né, André, como é que é essa vida, né? Mab-babo, como você diz, né? Fábio Maldonado. Fábio Mab-babo. Vamos terminar aqui essa edição do podcast. Meu querido, nada. Meu inimigo, Lucas Carrano. Temos o abraço da cobrinha. Olha, Renato, eu vou mandar um abraço da cobrinha. Tinha muito tempo que eu não deixava aqui por um abraço para os jurados, aos juízes. Vou corrigir isso aqui porque o André já me falou. O André não gosta. Ele fica possesso quando fala jurado. Jurado é de programa de calor, o Silvio Santos. É o gol da juíza. Então, eu vou deixar para os juízes da luta principal, né, do UFC do último final de semana. Na verdade, é a mesma equipe, né, que trabalha no evento todo, mas que foi entre Cody Garbrandt e Rob Font. Pô, teve um juízo aí que deu dois rounds para o Cody Garbrandt nessa luta. Tipo, o primeiro, ok, cara, na queda, também concordo. Acho que é bastante claro ali, mas marcado. Outro round que não seja aquele primeiro para o Garbrandt, só se for na base da carada na mão, né? Considerou que caradas na mão também são fatores para serem pontuados. Nem movimentação, nem controle de queijo, não tem nenhum outro aspecto que dê para considerar. Então, fica aí o abraço. Eu tinha até visto o nome do juiz, agora eu esqueci, mas enfim, sinta-se abraçado. Ele também não está ouvindo, então não faz diferença nenhuma eu citar ele pelo nome aqui. Vai ficar só parecendo que eu sou mesquinho. Então, fica esse abraço aí da cobrinha para o pessoal. Vou deixar uma menção honrosa aqui do troféu Anthony Johnson, que tinha muito tempo que não aparecia, né? Que para a Sheonan, que tentou uma queda na Carla Esparza e aí, obviamente, acabou entrando pelo ralo, né? Não se deu muito bem e acabou saindo aí com uma segunda cavidade no seu rosto, né? Essa que sangrava em profusão. Então, ficam esses dois. É a menção honrosa do nosso querido Alexander Volkov apresenta o troféu Anthony Johnson de Game Plan e também um abraço da cobrinha. Valeu. Maravilha. Meu querido André, um grande abraço para você também e quero saber se temos o abraço do Pachequinho da semana. Ah, com certeza. Não tinha como a gente deixar de dar o abraço do Pachequinho para o Bruno Burdoguinho, né? Fez o card preliminar, narrei o card preliminar lá do Muso, Flávio Canto. O Burdoguinho venceu a segunda por nocaute. Mão direita duríssima ali, uma pedrada no rosto do rapaz lá do Vitor Rodrigues e não satisfeito, ele já estava com um papelzinho escrito 70 mil dólares, 75K ali, né? De bônus depois da luta. Então, quando ele venceu, ele pegou o papelzinho, esticou e ganhou o bônus de 75 mil dólares, né? Então, um abraço do Pachequinho vai para esse grande brasileiro de Piracicaba, São Paulo, o Bruno Burdoguinho que tirou nota 10. Além de vencer, nocauteou, ganhou o bônus e na entrevista pós-luta ainda pediu o Rogério Bontourinho. Então, pacote completo e em bom inglês, tá? Um inglês bem falado. Então, parabéns ao Bruno Burdoguinho que está no caminho certo aí. Se seguir nocauteando a galera aí no Peso Mosca, vai conseguir bons nomes aí pela frente. Então, é isso, galera. Beijo para vocês. Ele treina com o Serrudo, né? Aliás, na verdade, no momento, ele está na Fight Ready, né? Ele passou pela Academia do Serrudo lá no Arizona, passou pela Tim Nogueira, passou pela Academia dos Irmãos Pitbull em Natal e hoje está na Fight Ready. É um cara que... E ele acreditou isso, essa passagem, essa experiência por tantas academias e treino duro com tantos nomes de ponta do esporte ao que ele vem conseguindo apresentar de rendimento hoje no evento. 75k em dólar muda uma vida, hein, André? Pois é. Entraria bem, hein? Entraria gostosinho na conta bancária, mas vamos lembrar, eu estava vendo o Charles do Bronx no Flow Podcast e ele disse exatamente disso, né? Que a primeira vez que ele ganhou um bônus de 50 mil dólares, ele ligou para a mãe e falou, mãe, estamos ricos, estou rico, estou rico. E aí, quando ele recebeu a grana, ele falou, ué, cadê o meu 50 mil? Virou 5. 50 virou 5. Pois é, porque tem a redução do imposto na fonte que já leva aí uma mordidinha de quase um terço, aí tem mais os penduricalhos, tem a porcentagem da comissão atlética de não sei o quê. A academia, empresário, tem tudo. O negócio meio que evapora, né? Aliás, falar em Charles do Bronx, nessa terça-feira eu gravo o Bola da Vez na excelente ESPN Brasil com o Charles do Bronx. Eu serei um dos entrevistadores e aviso aí nas redes sociais. Eu falei, se enganaram. Isso aí eu tenho provas, posso até postar isso aqui que eu mandei mensagem. Equivocado, o único equívoco que eu acho era o contrário, né? Tinha de ser o Charles do Bronx na bancada e o Renato lá no centro o Bola da Vez dessa semana. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado que ao ligarem a televisão ao invés do Renato vocês podem ver o Carrano lá, hein? A sorte, a sorte dele. É que eu vou estar ocupado, porque senão eu cogitaria seriamente mesmo. Tem chance. Pior que tem chance mesmo, André. Mas é isso, vamos encerrar essa edição do nosso podcast. Um grande abraço a todos meus queridos ouvintes do Sexto Round e quem quiser escutar também tem Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Um grande abraço, meus queridos, e até a próxima. E é a próxima. E é tudo isso, E é tudo isso. Obrigado.